Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto Milho, Plantas Daninhas da Cultura do Milho. Hoje falar um pouquinho sobre uma planta daninha, uma espécie daninha que é bastante problemática dentro do sistema produtivo como um todo das culturas de inverno e também um problema dentro da cultura do milho. A espécie que eu me refiro é o azevém. O azevém sempre teve uma relação de importância muito significativa no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, por ser uma cultura utilizada para alimentação animal e que tem nesse seu modo de utilização a recemeadura natural, ou seja, o produtor, o pecuarista, ele deixa o azevém sementar e ao longo desse tempo ele vai emergindo e gerando essa pastagem importante para o produtor de gado normalmente. Porém, onde eu faço agricultura nessas áreas, eu passo a ter problema com essa planta daninha. E além disso, pelo crescente da população e a quantidade de sementes dela no ambiente, ela passou a ser um problema hoje generalizado nas lavouras do Rio Grande do Sul, tanto para as culturas de inverno, como eu disse anteriormente, como também para a própria cultura do milho. Ao mesmo tempo, o milho pode ser uma estratégia, a adoção, o plantio da cultura do milho, pode ser uma estratégia importantíssima para a gente reduzir o banco de sementes de azevém ao longo do tempo. De que forma isso? O azevém tem um determinado ciclo e esse ciclo começa o seu processo de maturação, de produção de semente, no mês de junho, mês de julho. Então é uma oportunidade que nós temos na metade de julho, por aí final de julho, é fazer uma eliminação desse azevém, uma dessecação dele, antes de que ele produza semente. E aí eu estabelecendo o milho nessa sequência, aqueles novos fluxos de emergência que ocorrem dentro do milho, eu consigo ter uma eficiência de controle, desde que as plantas sejam pequenas. Eu consigo controlar com os herbívoros dentro do milho. Então esse cenário de secar antes da produção de semente do azevém, plantar o milho, faz com que ao longo do tempo a gente consiga reduzir o banco de sementes dessa planta da linha na área. Esse é um primeiro aspecto, o benefício do milho. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado, a hora de manejar a cobertura em si, ou a área em si, antes de plantar a cultura do milho, que nós façamos uma boa dessecação. E hoje a planta do azevém, nós temos um problema regional já, que é o grande número de biótipos resistentes ao herbicida glifosato, que é o herbicida mais utilizado para a dessecação, e também algumas populações já resistentes aos herbicidas inibros da CCase. Por exemplo, os herbicidas à base de cletodina. Então isso pode dificultar ainda mais o controle. Então o cuidado que o produtor tem que tomar na dessecação dessa planta, ou dessas coberturas que têm a presença da planta da linha na área, é utilizar uma combinação de herbicidas de tal forma que eu consiga eliminar por completo essa planta. Se a gente observar nesta área aqui, onde foi feita a dessecação, a gente percebe bem isso. A gente vê partes da planta, ou algumas plantas de azevém, alguns biótipos de azevém secos, ou seja, teve a ação do herbicida, e alguns biótipos de azevém, onde não houve a ação do herbicida, ou seja, essas plantas não controladas, elas ficam na área e passarão a ser competidoras dentro da cultura do milho plantado na sequência. Então essas plantas não controladas, que podem ou não ser resistentes, mas que sobraram na área, elas precisam, de alguma maneira, ser eliminadas antes de estabelecer a cultura. Quais são as estratégias que nós temos para eliminar o azevém antes do milho? Basicamente, a gente trabalhar com herbicidas à base de glifosato, em função da diversidade de outras espécies que nós temos, e também de parte da população sensível, mas associar o herbicida graminicida. E esse herbicida graminicida, ele pode ser tanto um DIN, por exemplo, a base da eclitoidin, ou um FOP, a base, um maloxifop, por exemplo. Então são dois graminicidas que podem ser trabalhados isoladamente, junto com, no caso, junto com o herbicida glifosato, ou mesmo associados, um FOP e um DIN, junto com o herbicida glifosato. Mas é importante que também se complemente o controle. E aí hoje nós estamos com uma dificuldade. Até na safra passada, nós tínhamos o herbicida paraquate, que complementava o controle. Ou seja, nós fazíamos uma primeira aplicação do glifosato graminicida, na sequência a gente fazia a complementação com o herbicida paraquate. Com a saída do paraquate, ficou mais difícil se fazer o controle dessa gramínea. Então a alternativa que nós temos é talvez trabalhar com o glufosinato de amônio e novamente associar o herbicida graminicida para eliminar essas plantas resistentes, ou, no caso aqui, ao herbicida glifosato, ou eventualmente é resistente aos herbicidas, graminicidas, à base dos DINs. Em muitas situações, nós temos fluxos de emergência de azevem antes mesmo de estabelecer a cultura. Então isso aqui não é, como eu mostrei anteriormente, aquela planta que falhou da dessecação. Na verdade, são plantas ou são plântulas que emergiram posteriormente. Essas plântulas, elas deverão ser controladas também em uma segunda dessecação, em uma chamada dessecação sequencial, para a gente evitar que essa planta se desenvolva e depois seja difícil de ser controlada dentro da cultura do milho. Então a azevem, ele tem uma dificuldade grande de controle, e em função disso, nas áreas onde nós temos um elevado banco de sementes, nós temos que ter vários momentos de controle. ou seja, uma primeira dessecação, eliminando aquelas primeiras plantas que emergiram, e uma segunda dessecação para complementar eventualmente aquelas plantas que sobraram da primeira dessecação, e também impedindo esses novos fluxos que vêm a se desenvolver dentro da cultura do milho. Caso o produtor resolva fazer a semeadura do milho numa condição como essa, na presença dessas plantas, ele vai ter que antecipar a utilização do herbicida pós-emergente dentro da cultura do milho, mas já alertando que com uma dificuldade maior de controle. Por quê? Porque esta planta aqui, com os herbicidas que nós temos dentro do milho, ela somente é eficiente, somente o controle é eficiente quando nós temos plantas pequenas. Se eu esperar o milho emergir, que vai dar cerca dele, nessa época, em baixas temperaturas, 10, 15 dias para emergir, essa planta da azevem vai se desenvolver, e nós vamos ter uma situação, quando o milho estiver lá com duas, quatro folhas, que é o momento de aplicar o herbicida pós-emergente, essa azevem já vai estar fora do estágio, e aí nós não vamos ter um efetivo controle com a utilização dos herbicidas em pós-emergência. Então, o que eu chamo a atenção? É fundamental estabelecer a cultura no limpo. Então, havendo situações como essas, é preferível fazer uma nova dessecação para impedir que essas plantas venham a se tornar problema dentro da cultura posteriormente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma